Depois de um longo embate entre autoridades econômicas do governo e representantes dos trabalhadores, a comissão mista que analisa a medida provisória 665 vota hoje o parecer do relator, senador Paulo Rocha. Veja agora as principais alterações propostas. Pela lei que criou o seguro-desemprego, o trabalhador tinha direito ao benefício se ficasse empregado por pelo menos seis meses. A MP triplicou o tempo exigido de carteira assinada para a primeira solicitação do benefício para 18 meses. Já o relator propõe um meio termo para o prazo de carência, 12 meses. Todos os ganhos trabalhistas têm como referência um ano. É o décimo terceiro, é a férias, é o direito à previdência. Para um segundo pedido do benefício, a medida provisória muda para 12 meses o tempo mínimo de trabalho da pessoa que foi demitida. O relator sugere nove meses. E para uma terceira solicitação, tanto a medida provisória como o parecer mantém os seis meses. Quanto ao abono salarial do PIS-PASEP, tinha direito quem tivesse trabalhado ao menos um mês durante o ano recebendo até dois salários mínimos. A MP aumentou o tempo de carência para seis meses sem interrupção. Para o relator, o prazo deve ser de três meses e o valor do abono proporcional ao período trabalhado. A proposta do Executivo também alterou o seguro-defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. A norma anterior exigia um ano de registro como pescador. A MP passou para três anos. O senador Paulo Rocha propõe a volta da regra original. A MP passou para três anos.